Olá pessoas eu sou a Aninha sejam muito bem-vindos ao historiano da moda e hoje nós teremos uma aula especial falarei do desfile de alta costura 2022 da Balenciaga o primeiro desfile de alta costura da meson criada dos mestres em mais de 50 anos vou explicar todas as homenagens referências históricas que a gente encontra a Balenciaga é uma meson que tem mais de 100 anos de existência fundada por quem é considerado quase que uma unanimidade dentro da indústria da moda pelo mestre dos mestres o arquiteto da moda Cristóbal Balenciaga e por que que ela ficou tantos anos sem desfilar alta costura em 1968 o Cristóbal Balenciaga fecha a meson seu ateliê de alta costura se aposenta porque ele se diz claramente contra o modelo de preta-porter e os caminhos que a indústria da moda estavam levando ele não queria trabalhar nessas condições e hoje no dia 7 de julho de 2021 este jejum quebrado e o desfile de alta costura de inverno 2022 foi apresentado no ateliê original onde Balenciaga trabalhava na rua Jorge V em Paris muitas homenagens e referências históricas a esse designer tão reverenciado que criou várias das peças mais icônicas da moda no século 20 principalmente quando a gente fala de moda no ocidente e na Europa claro que para a gente falar do desfile a gente precisa de um breve resumo histórico de quem foi Balenciaga quais são as suas peças icônicas as suas construções que a gente viu homenagens diretas e indiretas na 1995 na Getária no país basco na Espanha a mãe dele era uma costureira que ela trabalhava para a nobreza e principalmente para a aristocracia espanhola por isso este menino de origem humilde tinha contato e conhecidos principalmente conhecidas muito influentes e principalmente muito engenheiradas Balenciaga começou a trabalhar com moda muito cedo com 11 anos ele já ajudava sua mãe já dominava a arte da costura e ele foi patrocinado pela Marquesa de Casa Torres porque ele acaba que é um episódio muito curioso a gente vê elogiando o casaco que ela está usando e ela propõe um desafio para o menino de apenas 11 anos se você conseguir reproduzir esse casaco eu vou financiar o seu estudo eu vou te patrocinar e financiar o seu sonho e é exatamente isso que acontece o Balenciaga consegue reproduzir o casaco e a Marquesa de Casa Torres manda ele para estudar em San Sebastián que era uma cidade próxima a Getária e lá ele acaba evoluindo o seu estudo evoluindo o seu trabalho se torna aprendiz de mestres alfaiates em 1917 com o patrocínio financeiro das Irmãs Lizaço ele abre a sua primeira marca quando ele abre ele já começa a ter muito sucesso e uma clientela bastante extensa principalmente entre a nobreza e a aristocracia espanhola a maior parte dos seus clientes era composta quase que exclusivamente por esses dois grupos em 1936 eclode a guerra civil espanhola e o Balenciaga se vê obrigado a fechar e se muda para Paris onde ele abre na rua Jorge V que é a primeira referência do nosso desfile isso porque o desfile que aconteceu hoje no dia 7 de julho aconteceu no ateliê que o Balenciaga trabalhou até a sua aposentadoria em 1968 na rua Jorge V esse local ficou fechado durante muitas décadas a Balenciaga reformou ele e o desfile aconteceu exatamente nesse espaço o que é uma grande homenagem direta ao trabalho e ao histórico da Maison Balenciaga já que foi um local onde ele fazia a prova com as suas modelos onde as suas clientes iam buscar suas encomendas e onde ele trabalhava com uma equipe de mais de 500 pessoas porque em épocas áureas chegavam a ser aprovadas mais de 100 peças por dia alta costura 100 peças por dia é um volume gigantesco é claro que elas não eram fabricadas em um dia só detalhe ele pessoalmente olhava e aprovava ou não peça por peça ele tinha uma equipe inteira que trabalhava com ele que fazia as peças produzia as peças mas ele tinha que aprovar peça por peça isso porque o Balenciaga é conhecido por ser uma pessoa extremamente controladora e impecavelmente perfeccionista na criação das peças se na opinião dele a peça não tivesse perfeitamente feita e construída ela não seria entregue a cliente tanto é que as peças do Balenciaga eram as mais caras de todas as mesons francesas e as mais caras de todo o trabalho de alta costura produzida na Europa ele custava mais caro que qualquer outra marca o Balenciaga ficou conhecido como o arquiteto da moda isso porque ele tinha uma perfeição escultórica na hora de produzir uma peça de roupa ele tem uma frase bem icônica que ele diz que a pessoa ia ser um arquiteto na hora de cortar um escultor na hora de dar formas um pintor na hora de escolher as cores um músico na hora de encontrar harmonia e um filósofo ou estilo ou seja, todas essas premissas que ele acreditava ele aplicava no seu trabalho as peças do Balenciaga são praticamente esculturas em formas de roupa elas tem shapes, modelagens e estruturas muito difíceis de serem produzidas e praticamente impossíveis de serem fabricadas sem ser manualmente e sob medida isso porque principalmente a partir de 47 ele coloca volumes, destaques, estruturas em locais que a gente não via comumente a gente tem em 47 o new look do Dior que traz aquele destaque para aquela cintura extremamente marcada e o Balenciaga traz destaque para as costas, as mangas formas abauladas e arredondadas que muitas vezes não destacavam características do corpo feminino que eram preconizadas dentro da indústria da moda naquele período Balenciaga produziu talheres impecáveis, vestidos de festa extremamente luxuosos e muito bordados e aí a gente consegue ver essas influências também no desfile que vocês estão vendo aqui do lado nas criações do Dema Vassalha a gente viu que a maior parte das peças traz esses blazers e ternos pontiagudos estruturados a gente pode ver na parte de baixo também em alguns blazers femininos que tem aquela cintura, aquela abertura estruturada que a gente via muito característica no trabalho do Balenciaga as mangas e detalhes de recortes de shapes mais incomuns que a gente consegue ver também tem vários vestidos que são muitíssimo volumosos que a gente pode ver nos desfiles que são uma referência direta ao trabalho do Balenciaga vou colocar algumas fotos aqui dos desfiles que a gente vê peças que praticamente são inspirações diretas de peças que o próprio Balenciaga fez, que ele criou e desenvolveu o Dema Vassalha trouxe para esse desfile várias dessas características do volume, da estrutura, das peças muito escultural mas é claro com uma estética mais consonante com o século XXI e com o ano de 2021 e claro com muito do seu trabalho que o Dema Vassalha é conhecido por trabalhar a pegada urbana a moda street muito fortemente a gente pode ver essa pegada somada às características icônicas e históricas das criações do Balenciaga criando essas peças escultóricas com uma cara mais urbana, jovem e contemporânea é também uma influência que existiu no trabalho do Balenciaga quando eclesiástica já que o Balenciaga era um católico fervoroso e na região da guitarra onde ele trabalhava se faziam peças monásticas e ele traz um pouco dessa influência para o seu trabalho em alguns momentos e a gente consegue ver isso também no desfile, nesse look preto que vocês estão vendo aqui que é um look que cobre praticamente a cabeça que na época do Balenciaga muita gente falava que era um simulacro do hábito que as freiras utilizavam ou esse vestido ele é praticamente como uma veste papal uma versão que o Balenciaga teria trazido das suas influências religiosas para as suas criações e a gente vê isso no vestido de noiva que o Dama Vassari apresentou que é uma influência direta desse vestido que se tocou um verdadeiro ícone da casa e a gente vê também o uso de cores sólidas que o Balenciaga gostava muito o Balenciaga era um mestre não só na construção da roupa como nos tecidos nos anos uma parceria com uma tecelagem inclusive ajudou ele a criar aquele tecido de gás e de seda pura que além de ser extremamente caro e luxuoso era um tecido estruturador que ajudava ele na construção das peças cores presentes e que ajudavam a trazer forma para as roupas ele inclusive pensava na cor que seria utilizada para fabricar aquela peça pensando na luz que aquela cor iria refletir ou não em como aquela luz iria se comportar na estrutura daquele tecido porque dependendo da estrutura a luz vai refletir de maneiras diferentes e a gente vê muito presente nesse look todo laranja que o Dema Vassalha apresentou uma forte presença a gente poderia ver esse trabalho do Balenciaga esse outro look todo em preto o Balenciaga gostava de usar preto principalmente em 48 quando ele perde o seu companheiro luto muito sério e aí ele começa a usar muito preto nas suas criações para mostrar e dar vazão a esse momento de luto que ele estava vivendo a gente consegue ver também muito a utilização do preto o Dema Vassalha trouxe muito preto para a passarela que também é uma homenagem direta ao trabalho do Balenciaga pode ver todas essas homenagens no desfile do Dema Vassalha que trouxe muitos looks, ele trouxe 63 looks para a passarela que é um número bem significativo de alta costura mas ele próprio em uma entrevista disse que ele queria trazer uma versão contemporânea e moderna da alta costura ele queria explicar que a alta costura é uma peça feita com exclusividade num tecido nobre, feita sob medida que outras pessoas não vão ter que de fato são várias das premissas da alta costura e aliar isso ao modo urbano então a gente viu esse look todo em jeans a gente viu esses três looks que vocês estão vendo aqui que seria algo totalmente incomum para a gente ver na alta costura a gente associar a alta costura àqueles vestidos de baile extremamente luxuosos e glamourosos ele mesmo declarou nessa entrevista que ele quis trazer essa versão disruptiva da alta costura que as pessoas pudessem enxergar a alta costura de uma maneira diferente as referências históricas importantes que a gente encontra no desfile é o fato de não ter trilha sonora e aquelas plaquinhas com esses números que vocês estão vendo até mais ou menos os anos 70 os desfiles de alta costura não tinham trilha sonora não tinham música nenhuma isso é uma homenagem a tempos áureos da alta costura no desfile e essas plaquinhas também eram utilizadas a gente tem várias fotos da Balenciaga que tem essas plaquinhas numerando os looks que também foram apresentados inclusive estão presentes nas mídias sociais ou seja, mais homenagens ao passado histórico e icônico da marca é que esse desfile de alta costura inverno 2022 da Balenciaga provavelmente vai ser o mais comentado da semana de alta costura inverno 2022 porque fazia mais de 50 anos que a marca não desfilava essas homenagens diretas com uma pegada mais contemporânea já estão causando repulhício comentários diferentes muitas pessoas conseguem ver muito do trabalho da Balenciaga outras acham que essa coleção é muito diferente do trabalho que o Cristóvão Balenciaga preconizou e utilizou durante toda a sua vida mas o fato é todos os grandes couturriês da indústria da moda do século XX na Europa referenciaram muitas vezes o Balenciaga e falaram que ele era o mestre dos mestres que ele sabia fazer o que ninguém sabia e de fato é verdade ele fez coisas, criou peças icônicas e eternas com uma estética que marcam e são presentes na indústria da moda até hoje que até hoje a gente encontra nas criações de vários couturriês e vários estilistas ou designers dentro da indústria da moda espero que vocês tenham gostado dessa análise que eu quis trazer essas referências históricas para vocês entenderem da onde que vieram essas expressões aonde que a gente encontra homenagem aonde a gente encontra uma versão mais modernizada se vocês ficaram com alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários que como sempre eu terei o maior prazer de responder e aqui na caixinha de descrições tem todos os contatos do historiano da moda e alguns livros de referência para vocês pesquisarem estudarem um pouco mais beijinho e tchau, tchau